Música Nossa palavra então para o Rodrigo que vai fazer os comentários aí. Bom, eu devo começar agradecendo então ao Ronaldo pelo convite para debater ou comentar uma mesa tão estimulante, com amigos ainda, o que é um privilégio. E eu também vou usar o privilégio de poder comentar essa mesa para destacar alguns pontos, porque eu tenho notas dos textos que o João Nildo não conseguiu ler e do próprio Ronaldo, que é mais longo do que esse. Então, eu vou destacar alguns pontos que me parecem, em geral, dão um tom da relação entre o debate sobre religião e os tópicos que nos norteiam nesse debate, essas três palavras-chave. Mas, de qualquer maneira, vai ser só um pretexto para a gente continuar essa conversa e abrir para outras perguntas. Então, eu vou ler para não me perder no tempo e poder fazer algumas ponderações mais reagindo às falas de agora do que aos textos. Para comentar essa mesa, eu vou mobilizar duas modalidades de associação entre religião e as palavras-chave que nos movem nesse fórum. Fundamentalismo, conservadorismo e fascismo. A sugestão latente é a de que essas duas formas de associação que eu vou mencionar nos levam para caminhos distintos de reflexão, nem compatíveis e nem complementares. Distintos. A primeira forma associativa, ela indica, é aquela que estabelece os vínculos entre os termos dessa mesa e desse fórum a partir da conjunção E. Religião e fundamentalismo, religião e conservadorismo. Tratam-se, nesse caso, de dois substantivos conectados e cuja própria conexão indica sentidos paralelos. O vínculo estabelecido pela conjunção E parece ter, entre outros efeitos, o de desonerar uma definição do que seja a priori esse fundamentalismo e o conservadorismo, a que nos referimos, abrindo a possibilidade para as saídas, como apontada pelo Ronaldo, de atentar para os usos dos termos quando surgem como categoria nativa, usualmente de acusação, saída eminentemente antropológica. Mas isso não é tudo. E aí eu passo para algumas considerações gerais. Uma primeira consideração é que tanto o Ronaldo quanto o João Nildo trataram do que chamaram de ondas conservadoras, indicando como essas ondas se usam ou participam da religião, mas estão além dela. Uma segunda consideração geral é que, nesse quadro, quando a religião interessa, porque é articulada com conservadorismo e fundamentalismo, ela interessa em uma forma específica, que é a sua forma pública. Quero remarcar aqui que tratar das associações entre religião e as palavras que institulam esse fórum a partir da conjunção E nos permite jogar luzes sobre eventos conservadores, não propriamente religiosos, mas que envolvem religião. Esse parece ser o fundo, ou a frente mesmo, do recente caso da proibição dos burquines na França. E eu faço questão de salientar isso, porque, apesar de nós estarmos calcados em um debate sobre o Brasil, me parece que todo esse próprio projeto desse fórum extrapola a realidade nacional, algo que o próprio João Nildo também destacou. A situação dos burquines, aliás, que reatualiza o caso dos véus nas escolas e dos crucifixos nos nossos tribunais. O que parece estar em jogo aqui é um paradoxo entre religião e modernidade já mapeado. Em síntese, o paradoxo é, a mesma modernidade que exigiu a separação entre igreja e Estado, governo civil e religião, também instituiu a liberdade religiosa e proclamou a isonomia de todos os coletivos de culto. Com isso, deixou-se aos indivíduos e aos grupos a tarefa de elaborar e se pronunciar sobre questões fundamentais da existência, embora a própria modernidade tenha desenvolvido outros espaços para tratar das mesmas questões. Cabe ainda lembrar que essa liberdade atribuída à religião foi concebida como algo relativo. Afinal, a religião estaria circunscrita a um domínio definido em relação aos outros, domínios, e a liberdade só valeria se não deixasse de respeitar as fronteiras sociais. Nesse quadro, se muitas vezes se viu na religião a fonte de uma moralidade socialmente útil, foi para nela encontrar um apoio e um sustento para uma ordem cujos fundamentos estavam em outro lugar. Ou seja, mesmo a liberdade religiosa deriva de um ideal capaz de conceber a sociedade sem religião. É isso que torna inerentemente ambígua a convivência entre modernidade e religião. Mas, repito, isso não é tudo. E aí eu vou para uma outra forma de articulação entre as palavras desse fórum e a ideia de religião. E essa outra forma de articulação se dá a partir de uma torção que transforma religião em consto substantivo no religioso como adjetivo. Estou me referindo ao fundamentalismo religioso. Por mais que seja retoricamente sedutor, buscar a especificidade do religioso com relação ao conservadorismo e ao fundamentalismo, eu deixo o fascismo de lado por uma série de razões e de tempo, a partir desse expediente, fundamentalismo religioso, tem um risco duplo. Primeiro, isso o Joanildo pontua bem no texto dele, o de aderir à narrativa que concebe certos setores pentecostais, especificamente aqueles da chamada bancada evangélica, como representativo da totalidade do imenso universo evangélico. É o que o Joanildo evita no texto ao mencionar as associações evangélicas politicamente progressistas que tentam disputar essa narrativa. O risco analítico de aderir a essa narrativa, como diz Cristina Vital, é o de nos tornarmos amoladores de faca. Isso é, ao denunciar o fundamentalismo religioso, aprofundaríamos a repercussão de certos grupos religiosos e, no mesmo passo, invisibilizaríamos outros tantos. O segundo risco de assumir a ideia do religioso como adjetivo do fundamentalismo é o de definir de saída o segundo, o fundamentalismo. Ou ainda, de cair no canto da sereia que, num ato de purificação, reduz a complexidade das ondas conservadoras que se multiplicam, convergem e ganham forças, nessa pluralidade, como o Ronaldo destacou, a um vetor singular, o da religião. O antídoto, ou o que eu chamei de princípio de precaução, já indicado tanto pelo Ronaldo como pelo Joanildo, é a aposta na análise finematizada dos movimentos múltiplos que associam fundamentalismo, conservadorismo, fascismo e religião. Para terminar, eu quero aproveitar o ensejo deixado nas duas falas, principalmente na parte final da fala do Ronaldo, sobre as formas de crescimento dessa relação entre religião e Estado no Brasil, remarcando aquilo que atravessou os nossos últimos 13 anos, a partir de uma série de acordos pragmáticos que tiveram que ser feitos com os mesmos atores políticos que hoje identificamos como protagonistas da conservadora bancada evangélica. Sublinho isso para terminar, assinalando novamente a complexidade dos tópicos em torno dos quais nos movemos. Três eventos. Em 2005, por ocasião do pleito eleitoral que terminou com o segundo mandato de Lula, José Alencar, candidato a vice, deixou o PL e filiou-se ao PRB, partido notadamente comandado por evangélicos da Universal numa tentativa de aliança pragmática, é verdade, com a bancada dos religiosos. Em 2009, a Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo Lula divulgou o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. O documento previa avanços nos direitos sexuais e reprodutivos. A reação foi imediata e, durante sua acompanha, Dilma terminou divulgando a Carta Aberta ao Povo de Deus, uma reedição da fatídica Carta ao Povo Brasileiro de Lula, atualizando, portanto, os pactos necessários naquele momento. Nessa carta, e no outro documento intitulado Trevese, motivos cristãos para votar em Dilma Rousseff, a então candidata tira a força do Plano Nacional de Direitos Humanos e diz que aquilo era apenas uma carta de intenções, comprometendo-se a deixar com o legislativo a tarefa de tratar de direitos sexuais e reprodutivos. Por fim, nesse brevíssimo inventário, em março de 2013, a base do governo votou pela indicação de um novo presidente para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, o pastor, deputado federal, Marco Feliciano. Certamente, a religião joga um papel central para o incremento das ondas conservadoras que estamos delineando, mas, novamente, isso não é tudo. Eu quero só terminar apontuando algo que estava presente na fala do Ronaldo e do Joanildo, que é uma mudança na postura dos pentecostais de uma posição minoritária para uma posição projetivamente maioritária. Isso é uma passagem muito marcada da década de 1990 para os anos 2000 e que eu acho que nos diz bastante sobre a modo de ação política desses atores nesse momento. Da reivindicação de um lugar de minoria, inclusive a minoria mais perseguida do mundo, os cristãos, historicamente, para um lugar de maioria de quem consegue instituir uma agenda política no Congresso Nacional. É isso. Obrigado. e está aberta a discussão. Obrigado.